Música Olá, 70% dos alimentos que chegam à mesa do brasileiro vem da agricultura familiar. A produção também alcança mercados internacionais. Em 2015, por exemplo, os empreendimentos ligados a esse segmento exportaram para 55 países. Para falar sobre os desafios e perspectivas da agricultura familiar no Brasil, convidamos Patrus Ananias, ministro do Desenvolvimento Agrário. Olá, ministro. Obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo. Olá, Carla. Estou muito feliz de estar aqui com você, com as pessoas que nos acompanham, falando de um tema que é muito importante para mim e para todos nós, que é a agricultura familiar e a produção de alimentos saudáveis que promovam a saúde e a vida das pessoas. Ministro, então o que a agricultura familiar representa para a nossa economia? Qual é o peso que tem? Olha, a agricultura familiar representa, como você disse, 70% da produção de alimentos no Brasil. Alimentos básicos, arroz, feijão, horticultura, fruticultura. Garante trabalho, renda para milhões de pessoas, de famílias em todo o território nacional. Um dos grandes problemas, Carla, que nós tivemos no Brasil nas últimas décadas foi exatamente o fluxo migratório. Milhões de pessoas, de famílias que saíram do campo, trabalhadoras e trabalhadores rurais, agricultoras e agricultores familiares que naquele tempo não tinham nenhum apoio, nenhuma assistência, e foram para as cidades, perdendo seus vínculos familiares, culturais, deixando o trabalho e a produção de alimentos para serem muitas vezes mão de obra disponível nas grandes cidades. Uma grande importância da agricultura familiar é preservar os vínculos familiares, comunitários, as tradições e essa produção de alimentos que é fundamental para garantir a soberania alimentar e a segurança alimentar do povo brasileiro. Agora, como é que a gente classifica um agricultor familiar? Depende do tamanho da terra, depende da renda dele? No Brasil é um país muito diferenciado, então nós temos diferentes módulos. São bem diferentes, por exemplo, uma coisa é uma propriedade familiar, nós diríamos uma pequena propriedade no sul do Brasil, outra coisa na região da Amazônia. Então nós temos módulos e esses módulos definem a propriedade familiar. Basicamente, a ideia da propriedade familiar é uma propriedade que seja trabalhada pela própria família. É claro que nós podemos alargar um pouco mais, como no caso, por exemplo, da região amazônica, onde nós podemos trabalhar também com o conceito de pequena e média propriedade. Mas a ideia fundamental é que seja uma propriedade trabalhada pela família, gerando, assim, trabalho, renda para as pessoas daquela família e a produção de alimentos para o nosso país. Bom, 70% dos alimentos que chegam à nossa mesa vem da agricultura familiar. Que alimentos são esses? Enfim, são produtos apenas in natura ou já há valor agregado nessa produção? As duas coisas. Nós estamos trabalhando no Ministério do Desenvolvimento Agrário para promovermos o desenvolvimento da agricultura familiar em três níveis. Primeiro, estimulando o cooperativismo. É muito difícil, numa sociedade competitiva como a nossa, uma agricultora, um agricultor familiar, dar conta sozinho. E nós sabemos que a união faz a força. O outro ponto fundamental para nós é agregar valor, através do acesso aos mercados, a comercialização, a água indústria, a compra direta. Nós temos o Programa Nacional da Alimentação Escolar, que determina que 30% da merenda escolar, das escolas públicas, seja adquirida da agricultura familiar. No ano passado, em junho, quando nós lançamos o Plano Safra da Agricultura Familiar, a presidenta Dilma assinou um decreto, entre outros, de apoio à agricultura familiar, determinando que todos os órgãos públicos que consumam alimentos comprem pelo menos 30% da agricultura familiar. E nós esperamos que esse exemplo do governo federal seja seguido pelos governos estaduais, governos municipais e pela própria sociedade civil, empresas, organizações não governamentais, hospitais, que priorizem a agricultura familiar. E o outro ponto fundamental para nós é a questão da agroecologia. Nós queremos produzir alimentos em quantidade e qualidade. Eu acho fundamental que nós levantemos o Brasil de uma forma democrática, de uma forma respeitosa, envolvendo pesquisadores, mas também produtores, consumidores, a sociedade, as universidades, as igrejas, um debate sobre o uso abusivo de agrotóxicos e sementes transgênicas na agricultura brasileira. O Brasil teve uma conquista histórica em 2015, aliás, 2014, quando a FAO, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, retirou o Brasil do mapa da fome, reconhecendo que o fome zero tornou-se uma realidade. Nós estamos efetivamente zerando a fome no Brasil. E para isso, nós precisamos garantir também que a população brasileira tenha uma alimentação saudável, que promova, como eu disse e reitero, a vida, a saúde e o bem-estar das pessoas, das famílias e das comunidades. Ministro, o senhor citou o programa de alimentação escolar, mas quais são as outras políticas implementadas pelo MDA para fortalecer o setor? Primeiro, nós temos o crédito, o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. No ano passado, quando nós lançamos com a presidenta Dilma o Plano Safra, nós saímos de pouco mais de R$ 23 bilhões para quase R$ 29 bilhões. Para sermos exatos, R$ 28,9 bilhões destinados à agricultura familiar. É questão do crédito, é o primeiro passo. O segundo passo é a assistência técnica. É fundamental que as agricultoras e agricultores familiares tenham assistência técnica à extensão rural. E para isso, nós estamos consolidando, sob a liderança da presidenta Dilma, a ANATER, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, inclusive já com seus estatutos prontos. Quando nós lançamos o Plano Safra, a presidenta Dilma anunciou a ANATER e o nome do presidente, o nosso companheiro Paulo Guilherme. Um terceiro ponto fundamental, é a garantia de preço mínimo, é a compra, se necessário. Porque nós sabemos que quem planta, planta na alta e colhe na baixa. Porque se tudo correu bem, se choveu direitinho, se a natureza ajudou, todos estão colhendo. Mas nem sempre isso acontece, né? Pois é, mas nem sempre, mas a condição, o que nós queremos é isso. Aí, normalmente, na época da safra, os preços caem. O agricultor familiar, o pequeno, mas também o médio produtor, eles, quando colhem, eles precisam acertar as suas contas. Porque passaram meses cultivando, plantando. Então, é fundamental a importância de um programa como o PAA. O programa de aquisição de alimentos, da agricultura familiar, a ação da CONAB, no sentido de armazenamento. Porque aí é a hora do Estado brasileiro estar presente, garantindo um preço mínimo para aqueles que estejam realmente produzindo alimentos para consumo da população brasileira. É ter um mercado certo para vender, não é isso, ministro? Claro, isso é outro aspecto fundamental que nós mencionamos. Além disso, a garantia de preço, né? Porque além da garantia de preço, cara, tem uma questão fundamental também. Países como o Brasil têm que garantir a segurança alimentar. E para isso, tem que ter estoque de alimentos. Para nós, eventualmente, convivermos com situações emergenciais. Seja por conta de questões climáticas, seja por situações de crise internacional. O fato é que nós precisamos ter estoque de alimentos. É o que nós chamamos de soberania alimentar de um país. Que se articula com a segurança alimentar e nutricional do seu povo. E além disso, como você lembrou muito bem, é fundamental que a gente procure agregar valor à agricultura familiar. Aí a questão da agroindústria, do acesso aos mercados. Nós temos no Brasil alguns espaços de agricultura familiar que eu tenho visitado. Especialmente no sul do Brasil. Experiências esplêndidas de cooperativismo, de agroindústria. Experiências de agregar valor. E nós estamos procurando também levar a outras regiões do Brasil. Especialmente a região do Nordeste e ao Norte do país. Em relação a outros países, como é que os nossos produtos são vistos lá fora? Olha, eu penso que a grande preocupação nossa deve ser produzir alimentos para o consumo interno. Eu acho fundamental exportar alimentos. O país precisa de divisas. Nós precisamos cooperar também para erradicar a fome e a desnutrição no mundo. A balança de pagamentos do Brasil depende muito da agricultura, da nossa agricultura de exportação, que vem tendo muito êxito. Agora, por outro lado, eu considero muito grave que nesse momento o Brasil esteja importando arroz e feijão. Um país com as características do Brasil, com as potencialidades agrícolas que nós temos, terras produtivas, recursos hídricos, condições climáticas. Eu penso que não é bom o país importar esses dois alimentos básicos da mesa brasileira, arroz e feijão. Por isso, eu acho importante, sem esquecermos a dimensão da exportação, das divisas, a balança de pagamentos. Na minha avaliação, a preocupação primeira deve ser garantir o direito à alimentação de toda a população brasileira. A segurança alimentar e para isso eu considero que o primeiro passo, a grande preocupação, a primazia, deve ser dada à produção de alimentos para o consumo da nossa população. Bom, eu queria que o senhor fizesse um balanço da agricultura familiar no país e quais são as perspectivas agora para o ano de 2016. Olha, eu penso que nós estamos avançando muito, sobretudo nos últimos anos. Os recursos do PRONAF, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, saíram de cerca de um bilhão, um pouco mais, no início do governo do presidente Lula, como eu disse, para quase 29 bilhões, com aumentos também muito significativos no governo da presidenta Dilma. Quer dizer, no ano passado, mesmo no contexto de crise, de ajustes, nós tivemos um aumento de 20% nos recursos do PRONAF. Além disso, essas medidas que eu mencionei aqui para você, a questão da compra direta, a implantação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, o Programa Mais Gestão, que visa exatamente estimular o cooperativismo. Então, eu penso que nós estamos avançando. Um desafio que eu vejo hoje é nós restabelecermos com todo vigor o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, o PAA, nessa perspectiva de garantirmos ao produtor o terceiro ponto, é o crédito, a assistência técnica e a garantia do preço mínimo. Ainda nessa linha do Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós estamos trabalhando com duas grandes prioridades. Uma é o desenvolvimento da agricultura familiar, nas condições que nós mencionamos aqui. Mas eu quero fazer referência também a uma outra grande prioridade do nosso Ministério. Nós estamos determinados a mobilizar todos os recursos, inclusive instituímos uma sala de situação, um grupo voltado só para isso, que é avançarmos de maneira muito determinada no assentamento em condições dignas das pessoas e famílias acampadas. Fazer com que essas pessoas e famílias se tornem também agricultoras e agricultores familiares e produzam alimentos para o consumo e o sustento da população brasileira. Ou seja, ministro, ainda há muito espaço para crescer, para ocupar, né? Sim, sem dúvida. O sentimento bom que a gente tem é que nós estamos caminhando. A gente tem muita estrada pela frente ainda. Nós não chegamos onde nós queremos e, se Deus quiser, vamos chegar. Nós estamos já bem além, bem distantes daquilo que fomos no passado. Eu fui criado na roça, no interior de Minas, filho de proprietário rural, produtor rural. E eu lembro que na minha infância, na minha juventude, o que nós chamávamos de poceiros, sitiantes, os agricultores familiares, os pequenos proprietários e mesmo médios proprietários, médios fazendeiros, não tinham nenhuma assistência. Por isso, muitos tiveram que vender as suas terras e virem ser mão de obra barata, disponível nas grandes cidades. Eu penso que é essa realidade que nós estamos transformando e isso dá muito alento para a gente continuar trabalhando. Está certo, ministro. Eu agradeço muito a sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu também agradeço muito. Gostei muito da nossa conversa. Obrigada. Volte sempre, então. Outras informações no site do MDA. E para rever essa entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e nos vemos no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto